Comandante Freire e o repórter cinematográfico Márcio Adriano mostram pra gente agora a Avenida Helio Pratios, na altura da QND 50. Depois das denúncias de demora na conclusão da obra, o GDF cancelou o contrato com a empresa responsável. A Nova Cap já concluiu o trabalho numa área de mais de 8 mil metros quadrados, que vai do Mercado Norte até a Avenida Comercial Norte. O planejamento é de que esse segundo trecho seja entregue até o final de julho. A gente falou dessa obra aqui na semana passada, uma obra que estava com uma companhia terceirizada, era pra durar 60 dias e levou um ano. Depois que um carro caiu no buraco, a situação falou, peraí, vamos tomar essa história aqui. O GDF pegou de volta, a Nova Cap está concluindo e diz que espera concluir tudo em 30 dias. A gente segue acompanhando aqui, inclusive do alto, pra mostrar pra você uma visão ampliada, panorâmica aí, de como é que está essa obra. O que está sendo feito e o que já foi concluído até agora. Ainda tem partes aí pra terminar, mas a notícia hoje é de que uma parte desse trecho foi concluída e aí depois que eles concluírem tudo, vem a parte de paisagismo, de calçamento, de todas essas coisas que são importantes pro pedestre também, não só pro motorista. O fluxo deve melhorar depois disso, um pouco mais de qualidade de vida nessa infraestrutura aí, o que vai ajudar no comércio e na moradia das pessoas. Um comércio que já está bem fragilizado, porque é uma obra de um ano, você imagina a dificuldade de quem é comerciante, precisa manter o fluxo de caixa aí no local onde não dá pra estacionar, onde tem muita poeira, onde as pessoas têm dificuldade pra chegar. Pegar ônibus aí também não é simples. Tem um canteirinho aí bem fininho, por onde as pessoas se equilibram entre a marginal e a principal, para poder pegar um transporte público. Olha ali a entrada do posto de combustíveis. Tomada por trator, tá vendo? Então só tem acesso de um lado. Tudo isso é ruim pro comércio, mas a gente espera que agora essa obra seja concluída e as pessoas possam ter normalidade. E mais qualidade, claro, depois desse investimento, desse tempo todo gasto. Se faz obra pra melhorar, né? Então depois que o transtorno passa, é importante que fique o resultado positivo pra população. 7h26, muito obrigada a nossa equipe do helicóptero.